Essa daqui vai vir com... DJP7 produziu, hein? Vai começar, hein? Deu meia-noite, essa mina já sabe Deu meia-noite, essa mina já sabe 17 é o fluxo, 17 é o baile E ela vai brotar, junto com as amiguinhas E ela vai brotar, junto com as amiguinhas Doida pra sentar Senta com a Janinha doida pra sentar Senta com a Janinha doida pra sentar Senta com a Janinha doida pra sentar Eu fui no baile funk E a novinha tava assim, pra fora do lança o lança aqui da Autônia Foi lá na 17, no baile onde ferme, e quando geral escuta Já que já, já que já, já que já, já que acendeu o beck E foi a maconha, ela fica na brisa, hoje vai balançar, ela fica maluca E toma fora, e toma fora, e toma fora, vai tremer da bunda E toma fora, e toma fora, e toma fora, vai tremer da bunda E foi a maconha, ela fica na brisa, hoje vai balançar, ela fica maluca E toma fora, e toma fora, e toma fora, vai tremer da bunda E toma fora Eu admirava essa novinha nas antigas Agora eu não admiro ela como antes Só porque ela cresceu e tem uma raba gigante Pensa que é rainha, pensa que é dosado funk Mas aí mulher vou falar, tu que escute a farra Vai dar por cima, tu quer vir pagando de treinada Falou que a zoa detona tudo que é essa raba Vai se botar no bailão, tu vem na calma Bunda, para, bunda, bunda, trava Faz o movimento, rebola nossa safada Bunda, para, bunda, bunda, trava Faz o movimento, rebola nossa safada Vai, para, olha a cara de safada Olha, o tamanho dessa raba Bunda, bunda, para, bunda, bunda, trava Bunda, bunda, para, bunda, bunda, trava Falou que a zoa detona tudo que é essa raba Se brotar no bailão, tu já sabe, tu vem na calma Ela fica de brinquinha, mas as duas é a briga Uma joga a outra vez, é provisional A juntas duas e vem E vem sentar no pau A juntas duas e vem E vem sentar no pau É um tal de taranandarararararar couple Juntas duas e vem, vem sentado no pau As juntas duas e vem, vem sentado no pau Talanandararararararau Talanandarararalal.... B7 Moleque é da hora Pega as piranha, depois ele joga fora